Caralho, Murilo Azevedo tá com, igual Renaipe, tá ligado? Acertando tudo que lança Perdido mais uma vez, que bagulho louco Fui pro baile de favela, e tal lugar gostoso Eu taco, eu largo aço, porque ela gosta disso Tô por aí na noite, na fria eu dei o perdido Separei porra, vem, vem Vem, será cá, vem, será cá que meu piru tá solteiro Vem, será cá, vem, será cá, vem Vem, 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 vem Vem, será cá, vem, será cá que meu piru tá solteiro Vixeira, cabeceira, cá que meu pirô tá soltento Pode escutar, gasta aquilo, DJ já disse SP, foda Eu falei voda, eu não vou dizer Fica quieto e me chupa Fica quieto e me chupa Perdido mais uma vez, que bagulho louco Fui pro baile de favela em tal lugar gostoso Eu tacudo, eu lago asas, porque ela gosta disso Tô por aí na noite na fieldeio perdido Tô por aí na noite na fieldeio perdido Tô por aí na noite na fieldeio perdido Eu separei, porra Vem, vem Vem, será cá, vem, será cá que meu pirô tá soltento Vem, será cá, vem, será cá, vem, 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 vem Vem, será cá, vem, será cá que meu pirô tá soltento Vem, será cá, vem, será cá que meu pirô tá soltento Pode escutar, gasta aquilo, DJ já disse SP Acesse já e tu vai ver Murila ZV do Fonte do Funk SP Murila ZV do Fonte do Funk SP Tamo junto Original